Olá pessoal, tudo bem? Cris Silva aqui gravando esse vídeo pra você. Coisa rápida, é o seguinte. Esse vídeo é muito especial e muito importante pra você, ciclista, que quer evoluir. Nós acabamos de abrir as vendas do nosso livro digital, Bases do Treinamento de Ciclismo. Aí pode ser que você venha agora e fale assim, vai lá, vem a Cris querer vender. Cara, na verdade eu quero te ajudar. Só tô colocando preço no que eu tô te oferecendo, porque senão você não vai dar o devido valor. Nós temos um livro, Bases do Treinamento de Ciclismo, mais 8 aulas bônus, que a gente vende por apenas R$ 42,90. Nesse livro você tem acesso aos 10 pilares do treinamento de ciclismo, prático, aplicáveis, pra que você aprenda a montar os seus treinos no dia a dia e evoluir como você busca. Você tem duas opções a partir desse momento. Você pode clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo, garantir o seu por apenas R$ 42,90. E definitivamente, aprender a treinar pra ter a evolução que você busca, ou continuar na dúvida se você tá treinando certo, na dúvida do que você vai fazer no treino de amanhã. A opção é sua. Não quero influenciar nela. A única coisa que eu tenho pra te dizer é, nós pegamos todo o nosso conhecimento, nós pegamos todo o nosso conteúdo, compilamos dentro desse livro. É unânime. Quem adquiriu esse livro até hoje, vem até nós agradecer o conteúdo que a gente tá disponibilizando até ele. Você quer evoluir? Você quer aprender a treinar pra parar de dar mu e ponta de faca? Clica no link aqui na descrição. Até sexta-feira esse livro vai estar disponível, junto com mais 8 aulas bônus, treinamento de força, treinamento de base, preparação geral, limiares fisiológicos, como montar o seu calendário de competições, enfim. Ali dentro tem tudo o que você precisa pra você aprender a treinar de forma correta e então evoluir. Clica aqui no link da descrição desse vídeo, você vai ser direcionado pra página, faça a aquisição do seu livro, você vai receber no seu e-mail um login de acesso, você vai baixar esse e-book, esse livro digital que tem 140 páginas no seu celular, no seu computador, a opção é sua e automaticamente logo abaixo você já vai ter acesso às aulas bônus. Se você é um ciclista que não sabe o que treinar, que não sabe se tá treinando certo, que quer fazer treinamento de força, mas tem medo de errar, dentro do nosso livro digital você vai ter acesso a todas essas informações e como eu falei, eu vou repetir, definitivamente você vai aprender a treinar de forma correta e então vai ter a evolução que você busca. O link tá aqui na descrição, clica aqui, cai pra dentro, venha ser o nosso aluno, eu garanto, deixa o resto comigo que a coisa acontece. Até!